Ela passou, iluminou o calçadão Perguntei, de onde vem? Que charme é esse meu bem? Sorriso fatal, contagia geral Que voa nesse avião Dou-me sentindo aqui morar Uma tafe gostou de mim E ela passa de vestido e ao estar Devagarinho falando ao celular Aí você me deixa, você me deixa, você me deixa louco E ela passa de vestido e ao estar Devagarinho falando ao celular Aí você me deixa, você me deixa, você me deixa louco Ela tira onda com o seu cabelo black Ela tira onda com o seu corpinho sexo Ela tira onda, tira onda, tira onda Ela tira onda com o seu cabelo black Ela tira onda com o seu corpinho sexy Ela tira onda, tira onda, tira onda Ela não manda, ela desfila com o seu jeito todo sexy Olha a clima do desfeito ainda deseja de avés Ela é paz e amor, tem que iris, evita estresse Totalmente de bem com a vida, nada aborrece Se tratá-la com carinho, uma princesa cinderã Cruzada o seu caminho, a baloqueira da favela Linda fatal Ela tira onda com o seu cabelo black Ela tira onda com o seu corpinho sexy Ela tira onda, tira onda, tira onda Ela tira onda com o seu cabelo black Ela tira onda com o seu corpinho sexy Ela tira onda, tira onda, tira onda Ela tira onda, tira onda, ela tá com força Ela tira onda com o seu cabelo black Ela tira onda com o seu copinho sex Ela tira onda com o seu copinho sex Agora, sem medo, por favor. Vamos lá. Mais uma, mais uma coisa boa. Vamos lá, Cé. Mais uma, mais uma coisa boa. A CIDADE NO BRASIL Rapidamente, rapidamente Aí nada Como eu te falei antes Tá pagando bem